Dispensa leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito, senhores deputados, que se subscrevam. Se a reunião se destina a apreciar a matéria com o Sena Paulo, receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passamos à primeira fase da ordem do dia, com a votação, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 5.456, de 2018, dispõe, sob a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, FEMEG, da outra providência, em regime de urgência, de autoria do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leônido de Bolsa. A questão está suspensa por três minutos. Lei Candil. No parágrafo 1 do mesmo artigo, a proposta prevê que, além de citados recursos, poderão compor o patrimônio do FEMEG, outras receitas de natureza não tributária, oriundas da alienação de patrimônio do Estado, inclusive de participações acionárias, bem como pagamento de bônus de autógrafo em concessões de serviços públicos, crédito decorrente dos precatórios devidos pelos municípios ao Estado, crédito judiciais devidos pela União ao Estado, proveniente de decisão contra a julgada, até a publicação dessa lei. O artigo 2º do projeto prevê que a Constituição do Fundo considera para todos os fins o decreto de calamidade financeira no ano do Estado, nos termos da resolução da mesa da Assembleia, nº 5.503, de 12 de dezembro de 2016, e do decreto nº 47.101, de 5 de dezembro de 2016. De acordo com a justificação que acompanha a mensagem de 12 de novembro de 2018, o Estado enfrenta, desde 2015, cenário político e econômico desafiador, que tem conduzido o Poder Executivo a apresentar e aprovar na Assembleia Legislativa propostas orçamentárias deficitárias, culminando a decretação do Estado de calamidade financeira do Estado, reconhecido por esta Igreja, Assembleia Legislativa, mediante a resolução da mesa, nº 5.503, de 12 de dezembro de 2016. Destaca-se que diversas iniciativas foram implementadas no controle da expansão das despesas, a fim de assegurar a continuidade e a qualidade da prestação do serviço público e dos direitos do servidor. Tretã não foi possível almejar da reversão dos déficits orçamentários anuais, o que gerou indisponibilidade financeira. Sendo assim, o fundo especial que se pretende instituir será composto de recursos legalmente vinculados à penalidade específica e utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação. Cumpre-nos ressaltar que, quanto à instituição de fundos, a matéria sincera domina a competência legislativa estadual. Sendo assim, por sua vez, o Estado de Minas Gerais, em exercício a competência legislativa suplementar, em razão do disposto no artigo 159, ciso segundo a Constituição do Estado, editou a lei complementar, no 91 de 2006, que dispõe, sob a instituição, a gestão e extinção de fundos no âmbito estadual. Cabe observar que, dada a função de garantia do FEMEG, a ele se aplica a vedação, constando no artigo 5º, inciso terceiro da Lei Complementar nº 91 de 2006, qual seja a destinação de recurso de fundo para despesas com pessoal ou custeio de seus administradores. Pela mesma razão, não se aplica ao fundo, a hora criada, a exigência de previsão de prazo de determinada duração disposta no artigo 5º, inciso primeiro, alineada à mesma lei. Conclusão, concluindo pela jurisprudência, com a solidariedade e legalidade do projeto de lei, com a emenda nº 1 a seguir redigida, acrescente-se onde convier o artigo, os demonstrativos financeiros e os critérios para a prestação de contas do FEMEG, obedecerão o disposto na Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, nas novas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado e nos demais atos normativos aplicados. Em discussão, o parecer. Para discutir. Para discutir, com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, quero começar, antes de discutir esse projeto, para registrar que a presença do ilustre deputado eleito, o coronel Sandro, da região de Governador Varadares, nascido em Galileia, mas sempre residindo e trabalhando em Governador Varadares, comandando o batalhão de Tio Fotone, e pelo qual nós temos a ligação antiga, eu já tive a honra de ser advogado do 6º Batalhão Policial Militar de Governador Varadares, e eu o conheço há muito tempo, se trata de uma pessoa séria, trabalhadora, equilibrada, que eu tenho certeza que a Assembleia vai ganhar muito com a sua presença aqui, a partir do próximo ano. Muito obrigado pela sua presença, deputado Coronel Sandro. Mas eu quero aqui, deputado Leonir de Bolsa e colegas deputados, primeiro dizer que a Constituição Mineira consaga o princípio da razoabilidade, além dos princípios consagrados na Constituição Federal. E eu acho que esse projeto é inconstitucional porque ele não satisfaz ao princípio da razoabilidade. E por que ele não satisfaz? Pelo seguinte, A Comissão Mista Especial da Lei Candir, do Congresso Nacional, mencionada na Justificativa do Projeto de Lei 5.456, de 2018, propõe um repasse anual global de R$ 9 bilhões a serem rateados pelos estados e municípios, incluindo nesse valor a parcela do FUNDEP. Ora, só ao Estado de Minas Gerais, pela declaração do governador Pimentel do ano passado, o governo federal deve R$ 92 bilhões. Depois veio o secretário Zé Afonso, da Fazenda, e declarou que são R$ 135 bilhões que o Estado tem de crédito com a União. Mas vamos partir que o Estado, segundo a declaração do governador Pimentel, tem R$ 92 bilhões de crédito com a União. O Estado de Minas Gerais deve à União, e isso é reconhecido por Minas Gerais e pela União, deve R$ 88 bilhões. Então, sobraria de crédito para Minas Gerais, pelos cálculos unilaterais do governo de Minas, sobrariam R$ 4 bilhões. Só os municípios, só os municípios do Estado devem, mais de R$ 9 bilhões. Além de inúmeros outros débitos, que o servidor público e assim por diante, que o Estado tem. Então, primeiro problema da razoabilidade. Este projeto de lei 54, 56, que tramita no Congresso Nacional, não foi sequer votado lá no Congresso Nacional. Ele pode receber emendas, ele pode ser todo alterado no Congresso Nacional. E nós estamos votando aqui um projeto de lei baseado num outro que nem foi votado no Congresso Nacional. A gente não sabe o que vai acontecer lá. Além disso, aqui, de acordo com a Comissão Mixta Especial da Lei Candir, do Congresso Nacional, esses R$ 9 bilhões, que seriam rateados anualmente aos municípios, R$ 4,5 bilhões serão fixos. E os outros R$ 4,5 bilhões serão a critério do Tribunal de Contas da União, que vai distribuir esses recursos. Deste valor, Minas Gerais, foi calculado pela Comissão Mixta, que Minas Gerais tem a participação de 14,6%, e o restante a todos os outros 26 estados da federação. Ora, se Minas Gerais tem 92 bilhões de crédito, imagina os outros estados, os outros estados, todos têm crédito com a federação, todos. Na situação em que o Brasil está, situação econômica, principalmente situação financeira, débito fiscal, o Brasil vai ter dinheiro para pagar a todos os estados esta quantia que o estado tem de crédito da Lei Candir? Se são tantos, todos os estados são credores, aonde vai conseguir esse dinheiro? Além disso, eu já disse aqui, a Lei 5.456 não foi sequer votada pelo Congresso Nacional. Como é que ela pode produzir efeitos jurídicos? Onde está a segurança jurídica dessa votação nossa aqui hoje? Onde está? Se nós não temos nada votado ainda no Congresso Nacional. E ainda, Minas Gerais tem esses 14,6% de participação, o que daria uma quantia muito pequena para Minas Gerais de cerca de R$ 660 milhões em parcelas anuais. Só de débito com a União Minas Gerais já paga R$ 400 milhões por mês. R$ 400 milhões por mês. Isso vem desde 1997, um acordo feito quando era presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 1996. O Estado, Minas Gerais, já vem pagando essas quantias absurdas, astronômicas, mensais. Quanto mais paga, mais fica devendo. E o débito para isso aumentar já está em R$ 88 bilhões. E agora, vou fazer uma negociação desta natureza. Na verdade, presidente, deputado Leonidio Bursas, colegas deputados, eu não votei no governador Zema, votei no Anastasia, mas esta é mais uma bomba que vai jogar nas mãos do futuro governador. eu não tenho a menor dúvida. O governador, se nós aprovarmos aqui, o governador Pimentel vai ficar bem perante a lei de responsabilidade fiscal e vai jogar tudo no colo do futuro governador de Minas Gerais. Eu não estou aqui para defender governo, eu estou aqui para defender o interesse maior de Minas Gerais, que está sendo enganado, ludibriado com um projeto desta natureza. nós precisamos saber que esses recursos serão destinados primeiro para o pagamento da dívida com a União. Vai dizer o seguinte, está lá na lei federal 5456, que este rateio tem que descontar o crédito que a União tem com os municípios, com os estados. Ora, se a União tem 88 bilhões de crédito com o Minas, primeiro tem que descontar. O que vai sobrar para Minas Gerais? Nada, absolutamente nada. Então, a meu ver, precisa ficar melhor esclarecido este projeto. O que dá a meu ver também não estaria certo. É nós, conforme já foi anunciado aqui, poderá ter uma audiência pública para melhor esclarecimento, mas primeiro nós vamos aprovar aqui na Constituição de Justiça para depois ter audiência pública. A audiência pública, a meu ver, poderia ser então aqui na Comissão de Constituição de Justiça, antes de se votar sem conhecimento real de qual é a finalidade e o objetivo de um projeto dessa natureza. Por isso, senhor presidente, com estes fundamentos, meu voto, com certeza, será contrário à aprovação, inclusive pela inconstitucionalidade, porque não satisfaz o princípio da Constituição Mineira da razoabilidade. Obrigado, presidente. Para discutir, nós estamos em discussão, presidente? Sim. Com a palavra, para discutir, deputado Gustavo Aladares. Senhor presidente, eu serei breve, até porque falar depois do deputado Bonifácio Mourão é sempre muito arriscado, pela competência, pela clareza com que expõe seus argumentos. Eu quero é apenas concordar com o que o deputado Bonifácio Mourão colocou e dizer o seguinte, não há como se criar um fundo com recursos que ainda não existem. A minha, inclusive, antes de começarmos a reunião aqui, o deputado João Magalhães, que é presidente da Comissão de Administração Pública, me dava a notícia, muito boa por sinal, de que nós faremos uma audiência pública para tratar este assunto na próxima quinta-feira, depois de amanhã, na Comissão de Administração Pública. Duas sugestões. Primeiro, nós temos que fazer um requerimento, deputado João Magalhães, para que este projeto passe, então, pela Comissão de Administração Pública, porque ele não está previsto para passar pela nossa comissão, da qual sou membro efetivo. E a segunda é que a gente possa incluir como convidado, se ainda não foi aprovado o requerimento, que a gente coloque quando da aprovação do requerimento, o tributarista Sacha Calmon, dos tributaristas mais respeitados do nosso Estado e, por que não, do Brasil, que, de forma muito clara, ao longo dos últimos anos, já vem dizendo que não existe nenhuma possibilidade de Minas e nenhum outro Estado exportador receber recursos da lei Candir do para trás daquilo que aconteceu antes da sua regulamentação, que, por sinal, ainda não aconteceu. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que se faça a regulamentação da lei Candir. Até então, não foi feito. Não há o que se discutir de créditos do Estado de Minas Gerais para com essa questão da lei Candir porque isto não existe. O que nós temos que trabalhar é para, depois da regulamentação, primeiro, trabalharmos pela sua regulamentação e para que, depois de regulamentado, para que a gente tenha esse recurso chegando ao Estado de Minas Gerais daqui para frente, que serão, obviamente, muito bem-vindos para tentar salvar o nosso Estado da péssima gestão implementada aqui pelo Partido dos Trabalhadores, que levou o nosso Estado de Minas Gerais a praticamente insolvência, praticamente a sua falência. Então, é um projeto, mais uma vez, horroroso, o que tem sido a praxe desse governo petista ao longo desses últimos quatro anos aqui, nos deu bandeiras e mais bandeiras para trabalharmos contra aqui, começamos nos depósitos judiciais, aumento de impostos, inchaço da máquina pública e por aí vai. E agora, esse projeto para encerrar esse desastroso, esta pior gestão que já passou à frente do nosso Estado. Por esta razão, presidente, nós não estamos encaminhando, mas eu já encaminho, porque em seguida, assim como o líder Tadeu, também nós teremos um outro compromisso agora, já na hora do almoço, na hora do almoço que já estamos nela, por isso eu não ficaria aqui para encaminhar, mas já encaminhando, conjuntamente com os nossos colegas, deputado Mourão e deputado Antônio Casarantes, contrário à aprovação desse projeto, já na Comissão de Condições de Justiça. Esta comissão, ela é muito importante, porque ela pode matar este péssimo projeto no seu nascedor, no início da sua tramitação, sem que tenhamos que levar à frente este projeto vergonhoso ao nosso Estado, aos prefeitos, aos fornecedores que estão por receber do Estado de Minas Gerais e tantos outros ao plenário. Então, por esta razão, presidente, eu declaro, a minha discussão aqui é contrária à aprovação do projeto e encaminho já pela sua rejeição. Muito obrigado. Pela hora, presidente. A palavra, deputado João Magalhães. O requerimento já está pronto para ser apreciado hoje na reunião das 14h30. Se pudermos incluir o nome do tributarista Sacha Calmon. E, a princípio, nós gostaríamos de agendar para quinta-feira, às 10h, está bom? Pode confirmar? Para mim, sim, senhor. Prestígio que eu estou aí. Prestígio que eu estou definindo no horário. Nós estamos só esperando a confirmação da presença do presidente da MM, do Juvan, do Brasil. É importante a presença desse presidente do prefeito. Eu gostaria que fizessem uma consulta também ao tributarista Sacha Calmon. Muito obrigado. Fazemos o convite. Para discutir, presidente? Para discutir, com a palavra o deputado André Quintão. Bem, presidente, primeiro, eu queria cumprimentá-lo, o deputado Leonidio, que, cumprindo aí os prazos, convocou essa reunião extraordinária. Queria também dizer que a presença e esse tom do debate, cumprimentar o deputado Gustavo, Mourão, Antônio Carlos, acho que nós estamos discutindo aqui o presente e o futuro de Minas Gerais, muito além de situação, oposição, até porque estamos aí numa reta final, governo que sai, governo que entra, e, respeitando aqui as opiniões mencionadas, mas eu entendo, primeiro, do ponto de vista da constitucionalidade, a instituição de fundos é papel, nós podemos votar, o projeto, o governo encaminhou, está na previsão constitucional, tanto quanto ao aspecto jurídico, no meu entendimento, ele cumpre os requisitos, e podemos e vamos fazer até a votação em plenário, a discussão de mérito, inclusive com possíveis aperfeiçoamentos daquilo que for necessário. Nós sabemos que é um projeto importante, mas eu tenho um outro ponto de vista. A primeira coisa importante no projeto é que ele reconhece, reconhece dívidas que o Estado tem com municípios e outras instituições. Essa é uma... Se não reconhecesse também, né, André? É um atestado. Vossa Excelência sabe que o governo anterior, da qual Vossa Excelência foi, inclusive, um líder aqui, um expoente nessa casa, ao final, chegou a cancelar vários empenhos, vários convênios de municípios, de instituições, até de emendas, e isso foi feito no sentido também da transição. No caso agora, esse ato de reconhecimento não deixa de ser uma sinalização positiva do ponto de vista de um reconhecimento daquelas responsabilidades assumidas, principalmente, com municípios. É evidente, aqui todos nós temos experiência, que não se trata de uma situação positiva. nós queríamos todos os pagamentos absolutamente regularizados durante todo o ano, mas não vou aqui fazer um debate das causas, nós também temos a reunião agora, ele é importante, a discussão de pauta, mas só para dizer que, inclusive, os municípios, e o deputado João Magalhães mencionou, podem e devem participar desse debate, porque, no meu entendimento, é uma vinculação, num fundo, de despesas com compromissos já assumidos, que, face à crise fiscal que assola o Brasil, é até uma salvaguarda para os municípios. A segunda questão, levantada, é com relação às receitas que compõem o fundo. O conjunto do projeto propõe um conjunto de receitas. O primeiro artigo faz essa vinculação mais explícita com os ressarcimentos da Lei Candir. Aliás, a Lei Candir já está à necessidade do direcionamento de recursos para os estados, já foi transitado e julgado, o Supremo já posicionou e o Congresso está discutindo. Desde, o nosso entendimento, a Assembleia fez uma comissão especial aqui, muitos aqui participaram, a gente sabe que há discussão, sim, do período de 96, 97, mas há um entendimento que, no mínimo, no mínimo, depois da decisão do Supremo, e isso já é um consenso, os estados têm, e municípios, que não é só para os estados, têm direito. Então, nós teríamos, a discussão do retroativo até 96, 97, essa, de fato, o deputado Mourão tem razão, ela é polêmica, mas polêmica do ponto de vista da centralização de recursos pela União, porque o Estado perdeu recursos desde aquela época. Mas, mesmo depois de 2016, isso poderia trazer para Minas Gerais, de acordo com a opinião média do debate que vem sendo realizado, por volta de 3 bilhões, ano montante, nos últimos 3 anos, de 9 bilhões. Agora, ali, o projeto prevê também receitas advindo de ações de securitização, de dívida de precatórios dos municípios com os estados, tem outras fontes de receitas. Então, não é um fundo fictício, isso que eu queria aqui reafirmar. É um fundo, por exemplo, recursos do Fundef, que já foi transitado e julgado, a União deve um bilhão de reais para Minas Gerais, vai pagar. Então, não é um recurso fictício, é um recurso que Minas está prestes a receber. Então, recebendo, você já tem uma precedência de aplicação para os municípios. Não quer dizer, e esse é um argumento que eu ouvi, respeitosamente, de alguns deputados, o próximo governo não tem que esperar tudo isso para quitar as dívidas. Até porque o atual governo, no limite do que conseguir arrecadar, vai tentar, ao máximo, fazer essa quitação. Então, não é um fundo fictício, é um fundo que é uma salvaguarda para o interesse dos municípios, também, e de demais credores que nós temos em várias áreas, da assistência social, da saúde, de outros convênios que nós temos. Então, eu acredito que a gente possa fazer um debate tranquilo aqui, respeitando a posição da oposição. Agora, é um projeto necessário. Então, nesse sentido, eu encaminho, já também economizando o prazo de encaminhamento, em função das nossas reuniões importantes agora, no sentido de aprovação na CCJ, mas, com espírito, já falei para o líder da oposição, absolutamente aberto, para que a gente possa aperfeiçoá-lo, a audiência pública que o deputado João Magalhães já está propondo, emendas da oposição, o governo, o próximo governo também tem todo o direito, já que fizemos contato, para que eles também possam analisar e apresentar sugestões. Eu não vejo nenhuma... Esse projeto tem que ser aprovado com a celeridade necessária e com a máxima transparência possível. Como eu já discuti, eu teria a oportunidade de contrapor os argumentos do deputado André Quintão de maneira muito respeitosa, assim como ele foi comigo e com o deputado Mourão, numa outra oportunidade. Mas são muitos os contra-argumentos que têm. Muito obrigado, V. Exª. Como relator da matéria, eu gostaria até de mais atitudes de informação também aos senhores deputados. Foi publicada essa semana uma decisão do STF sobre a lava do ministro Ricardo Lewandowski, que era uma matéria que não diz respeito à lei Candir, mas ela é encabeçada por Minas Gerais e seguida por vários deputados a petição, vários estados a petição, alguns até a posterior, como o caso de Alagoas e outros mais que entraram depois, pedindo uma liminar que foi concedida contra a União, em que alega a existência de conflito federativo em decorrente da União, recusar-se a compartilhar o acesso aos seus sistemas informatizados relativos ao fundo de participação dos Estados, previsto no artigo 159, inciso 1 da Constituição, além de deixar de reclassificar receitas oriundas de parcelamentos especiais no prazo de quatro meses a contar da arrecadação, inviabilizando o controle estadual da integralidade e da tempestividade da base de cálculo referido, o fundo, impactando-a negativamente o que tange às repartições do fundo de participação dos Estados. E, lá no final da sua decisão, eu quero só me reportar aqui, que acho muito importante, a leitura de um item 4 aqui, que diz justamente o seguinte, passo a analisar o pedido de antecipação de tutela para provê-lo parcialmente, eis que a partilha condicional de recurso crucial para a autonomia financeira das unidades federadas tem sido realizada de forma pouco transparente. Olha aqui, o Supremo Tribunal dizendo que a partilha entre os entes está sendo feita de forma pouco transparente, bem como ineficiente. Tais falhas poderiam, em tese, ser remediadas amigavelmente. Porém, segundo noticia os Estados, o grupo de trabalho formado na audiência de conciliação deixou, pelo menos nesse momento inicial, de cumprir seus objetivos de forma integral passando a reclamar providência judicial. Ou seja, os Estados estão tendo que ir ao Supremo contra a União quanto a essas partilhas. E nós estamos vivendo uma situação de penura na finança do Estado, uma crise fiscal sem precedentes que nós haveremos de ter que tomar decisões aqui para salvaguardar os Estados, os municípios. O que nós estamos aqui garantindo através desse fundo um reconhecimento das dívidas e onde existe um recurso que nós estamos aguardando o recebimento dele. Agora, eu acho que na questão de dar um entendimento aqui mesmo com, eu considero aí muito importante as ponderações feitas pelo deputado Bonifácio Mourão como pelo deputado Gustavo Ladares, mas acredito que nós poderemos na audiência pública e também nas comissões seguintes aprofundar a questão de médio. Muito bem. Continua em discussão. Não havendo mais inscritos e quem queira discutir, é em votação. Quem vota, presidente, pela questão de ordem? Só para saber quem são os deputados que estão votando. André, Antônio Carlos, Bonifácio Mourão. Ah, perdão, perdão, já tem ali, já tem ali. Então, Arantes e Mourão pelo nosso bloco. Combinado, combinado. Para encaminhar. Para encaminhar com a palavra o deputado Bonifácio Mourão. Sr. Presidente, é só para ratificar as ponderações que fizemos aqui, as ponderações também bem fundamentais do deputado Gustavo Ladares. Quer dizer, primeiro, que realmente é inconstitucional, contraria o princípio da razoabilidade inserida na Constituição Mineira e deputado Gustavo Ladares. Contraria o princípio da legalidade. Por que que contraria o princípio da legalidade? Porque não existe ainda lei federal regulamentada na matéria. E nós estamos nos baseando nesta lei federal, que não existe, que não foi votada, que está em tramitação, deputado Dizou, mas está em tramitação no Congresso Nacional. pode receber emendas, pode ser toda alterada e nós já estamos nos baseando nela. Então, é inconstitucional por dois fundamentos importantes, porque contraria o princípio da Constituição Mineira da razoabilidade e porque contraria o princípio da Constituição Federal da legalidade. Então, é inconstitucional. além disso, é visível que o governo Pimentel quer ficar bem com a lei de responsabilidade fiscal, uma vez que a Assembleia aprove esse esdrúxulo projeto. Disse bem o deputado Gustavo Aladás, quando ele comparou esse projeto com aqueles mal-sinados projetos que foram aprovados aqui na Assembleia contra os votos nossos de venda dos imóveis de Minas Gerais, de depósitos judiciais, que os depósitos judiciais acabou abocanhar os direitos dos credores de Minas Gerais que ganhavam na justiça, mas não levavam, o Estado ficou com dinheiro. Tudo isso aprovado aqui na Assembleia. Este projeto é igual ou pior, porque ele coloca o governador Pimentel bem perante a lei de responsabilidade fiscal, ele coloca em dificuldade o futuro governador Zema, porque ele vai ter que responder por essa questão. Esse dinheiro da lei Candir, ele, conforme assinalou também o deputado Gustavo Aladás, lembrando o professor Sacha Calmon, que fala que esse dinheiro passado ninguém vai conseguir receber, e na verdade não vai, vai depender de regulamentação à segunda parte do Tribunal de Contas da União, que vai legislar a respeito da questão, vai regulamentar depois que essa lei for aprovada, 5456. Então, como é que se pode basear numa lei que ainda não existe, que é uma interrogação muito grande, e nós já estamos baseando aqui e aprovando o pagamento dos restos a pagar com crédito inexistente, por enquanto, da lei Candir. Minas Gerais, segundo o governador Pimentel, tem o crédito de 88 bilhões, já disse aqui, de 92 bilhões, e tem o débito reconhecido por Minas Gerais de 88 bilhões. Então, não sobra praticamente nada para pagar o débito de Minas Gerais, e não sobra para os municípios, porque essa lei, 25% é para os municípios, tirar 25% dos 92 bilhões, aí é que não sobra nada, nada meu. A comissão de transição do governo eleito com o governador atual, precisa ter conhecimento dessa situação também, precisa ser lembrada, precisa participar dessa negociação, evidentemente, nós estamos aqui defendendo a questão de Estado, e não deste, ou daquele governador, mas precisa participar, precisa saber o que está acontecendo, o que a Assembleia está aprovando, quais os deputados estão votando a favor e contra, tudo isso, precisa de ser bem esclarecido aqui. Quando o deputado Leonidio Bolsas fez referência a uma parte, a um voto do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que fala que a partilha dos recursos do governo federal com os Estados tem sido pouco transparente, pior é quando, a, como acontece em Minas Gerais, que não tem nem partilha com os municípios, aí é que é pior, os municípios hoje tem 9 bilhões de crédito, só na área da saúde tem aproximadamente 5 bilhões, não é isso, deputado Dizão Mello? E a saúde do município está no fundo do posto, não tem nem mais jeito de descrever, e o Estado de Minas Gerais é pior é quando não tem nem partilha, nem se pode falar da transparência, porque a preliminar seria partilha que não existe, então isso é extremamente lamentável, então nós queremos ponderar e falar que o nosso voto é contrário, é pela inconstitucionalidade, pelos princípios da legalidade e da razoabilidade que estão sendo contrariados, e no mérito que nós estamos vendo, nós estamos nos baseando numa lei federal que ainda não foi votada, pode receber emenda, pode ser tudo modificada, e nós já estamos votando aqui precipitadamente. É claro, é evidente, o governador Pimentel quer ficar bem perante a lei de responsabilidade fiscal que ele, do princípio ao fim, infringiu e julgar no Código do futuro governador toda essa responsabilidade. Em votação, senhores deputados que aprovam o parecer para o ministro como se encontram. Aprovado. Com voto contrário, deputado Bonifácio Mourão. E o meu também. E o deputado Antônio Carlos Arantes. Dois votos contrários. Projeto de lei 5.457 de 2018, que cria o fundo especial registral de regularização fundiária de interesse social, FERFES, em regime de urgência. de autoria do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsa. O projeto de lei epígrafe pretende criar o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social, FERFES, instrumento de gestão orçamentar de natureza e individualização contábeis vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG, com duração indeterminada. Seu objetivo, no senso do artigo 2º, é assegurar os recursos necessários à regularização fundiária urbana de interesse social, REURBES, mencionada no inciso 1º do artigo 3º da Lei Federal nº 3.465, de 11 de julho de 2017. Estamos apresentando, ao final do nosso parecer, o substitutivo nº 1, com parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma desse substitutivo. Em discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião extraordinária convocada para hoje, vindo 11 às 14h30, determina a laboratividade e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 E aí E aí